Ó, pessoal, vou ensinar vocês a fazer esse ponto baixo na diagonal, pra bolsa ele fica bem estruturado e é bem facinho de fazer. Faz dois pontos baixos no mesmo ponto, pegando só a alcinha da frente, assim, ó. Dois pontos no mesmo lugar, no mesmo ponto, e pula um. Aí você pula um, vai no próximo, faz dois pontos, pegando a alcinha da frente só, não é centrado, só pegando a alcinha da frente. E assim vai a carreira toda, a peça toda, né? Pula um e pega sempre a alcinha da frente, não se esqueçam disso. Dois pontos no mesmo lugar e pula um. E a peça fica bem estruturada, é um ponto bem conhecido até. Fica lindo. Sempre pegando a alcinha da frente e pulando um. Ó como fica. Fica lindo. Fica lindo.